e fala pessoal como é que vocês estão aí tudo beleza mais uma vez aí bem-vindos ao canal Vitor Hugo e pessoal vídeo de hoje vamos fazer a troca de óleo e filtro de óleo do ômega 4.1 ano 97 em casa tá faz o que mais de 10 anos não 12 anos que eu não faço uma troca de óleo no 4.1 eu não lembrava por exemplo qual era o diâmetro do anel de vedação do bujão do carta e eu procurei no YouTube procurei no Google não achei nada muita gente mostra uma troca de óleo mostra o óleo que vai usar mostra colocando óleo mas não mostra como faz entendeu qual é o código do filtro que óleo usa qual a quantidade qual é o anel de vedação pessoal coisas básicas né eu não entendo porque que as pessoas não dão essas informações já que vai gravar alguma coisa mostrando que o vídeo seja útil entendeu pessoal que não seja só entretenimento então é por isso que eu tô mostrando a troca de óleo do ômega até para mim quando eu for fazer a próxima troca daqui seis meses eu saber qual anel de vedação que vai usar qual o código do filtro entendeu e a quantidade de óleo tudo então vamos lá eu na sequência eu vou eu já soltei aqui pessoal vocês viram que eu coloquei aqui do lado tá calçado na já nessa nesse cavaletezinho do outro lado tá com macaco já tirei esse o ômega original ele usava esse protetor do cárter de plástico né e até difícil ver os ômegas com esse protetor ainda né instalado no carro então eu vou agora soltar o filtro de óleo pessoal vou usar essa ferramenta aqui que eu tenho né que eu comprei da da vult né parece um um sistema ele tem um sistema com planetárias né então ele serve para soltar e para apertar para apertar a gente não usa a ferramenta mas para soltar né o filtro que a gente usa se já estão vendo é o metal leve oc332 tá tá aqui ele que tem o tamanho original do filtro do ômega óleo a ser usado pessoal 20w50 é 5 litros e meio contando com o volume do filtro é 5 litros do cárter mais meio litro no filtro então 5 litros e meio a gente tem que comprar 6 litros né mas eu ainda vou cogitar pessoal colocar nesse carro um óleo é 5w50 sintético que é muito caro ou um 15w50 semisintético eu tô analisando essa possibilidade tá então vamos lá eu vou soltar o filtro de óleo pessoal né é que ele tá instalado aqui ó na lateral direita do motor né do lado do carona ó lá tá ele vocês estão vendo que meu carro tá usando um filtro da tecfil né e por isso que eu tirei essa 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 proteção aqui pessoal porque eu não ia conseguir chegar muito bem é para limpar né a lateral do bloco do motor aqui sem remover a proteção dá uma olhada pessoal soltei o filtro lá e tô deixando a coisa acontecer do jeito que de menos meleca possível olha só o que acontece o óleo cai na na beiradinha do do bloco do motor pinga em cima abrindo o filtro pouco tá pinga ali escorre ali escorre num pouquinho no cano no ar-condicionado pinga aqui nessa travessa e pinga aqui ó dá para ver que por enquanto ele não tá escorrendo para lá então não tá fazendo muita meleca é pessoal e aproveitar aqui o vídeo para mandar uma mensagem para associação dos todos os profissionais arrochadores de filtro tá é não precisa ferramenta para apertar o filtro pessoal você pega aqui com a mão lava mão bem limpa né que a mão fica bem aderente no filtro e você aperta ele o máximo que você consegue com a mão aí não tem mistério não vai soltar tá tá aí pessoal bujão do cárter tirado chave 19 enquanto o nosso óleo velho vai escorrendo do cárter aí vamos dar uma vamos remover aqui o o o anel de vedação velho aqui do bujão e ver que tamanho que ele que dimensão que ele tem vamos lá tá aí pessoal o anelzinho de vedação já novo 14 milímetros a medida tá aí ó tá vendo o anelzinho velho então o anelzinho de bujão novo vamos embora agora deixar o óleo óleo terminar de escorrer aí ó tá no final menos nos finalmentes lá mas vamos deixar aí como a gente não tem pressa hoje é sabadão vamos deixar mais tempo escorrer bem o óleo do cárter aí e aproveito já para mostrar o o código né se você usar tecfil vai ser o psl 617 vou deixar na na descrição aí também do do vídeo o código o código o código original o código psl 617 e o oc332 da da metal leve vai ter três opção de código aí juntamente com anel de vedação 14 milímetros vamos embora tá aí pessoal para deixar registrado a 133 mil 350 quilômetros né o óleo foi trocado a última vez um 132 450 né então o carro rodou aí nem mil quilômetros né pessoal porque é um carro de hobby de passeio né não é um carro de de uso diário né só aqui vocês pensem é mil quilômetro que o óleo rodou óleo foi trocado em maio de 22 nós estamos em novembro de 22 então isso dá o que seis meses né meio ano e o óleo já está bem escuro pessoal tá vendo aqui ó ó ó a ver se eu consigo tá vendo ó então por que que isso acontece pessoal porque independente da quilometragem tá o óleo ele sofre deterioração com a oxidação do ar e principalmente pela contaminação do combustível né e como esse óleo 20w50 aqui é um óleo de óleo de base mineral tá pessoal ele é inferior ao óleo sintético então não dá para deixar um ano então é no máximo meio ano esses esses óleos 20w50 mineral aí entendeu eu já recoloquei o o bujão lá no no cárter né é e agora vamos então coloquei o funil aí e vamos colocar o óleo para dentro do motor é são cinco litros e meio tá pessoal então vamos colocar ligar o carro aferir o nível né e eu vou dar uma olhada como é que fica né se o nível ficar no meio eu coloco outro meio litro porque eu prefiro o nível do óleo do motor perto do máximo tá então vamos lá vamos tentar colocar o tentar fazer na sequência que já vou colocar o o primeiro o primeiro litro de óleo essa cena aqui pessoal tá aqui ó óleo novinho né dá uma olhada né você olha aquele óleo lá saindo e esse óleo aqui entrando no motor né isso dá uma satisfação eu falo isso já falei isso em vários vídeos né para gente que entende como é um motor por dentro né lá você tem o virabrequim as bronzinas de mancal as bronzinas de biela os pistões anéis a o cabeçote as válvulas né buchas de comando comando tucho hidráulico tudo que recebe o óleo ele vai parar de receber aquele óleo lá e começar a receber esse óleo novinho aqui né galera então é é outro nível de por isso que eu gosto tanto de trocar o óleo né porque é uma coisa que você consegue notar muito né a diferença do fluido velho para o fluido novo então eu vou seguir colocando aqui os outros cinco litros né e já voltamos na na sequência vou deixar o litro escorrer aqui enquanto isso vamos lá pessoal vamos mudar na primeira partida e reparem como a luz do óleo vai ficar acesa um tempo principalmente porque a gente não conseguiu encher o filtro de óleo né uma coisa que eu gosto de fazer vamos lá ficar afiscop 귀 conservando e apagando até que ela ficou ó acendeu de novo pagou aí e aí agora como encher o filtro pessoal aí eu vou deixar vou desligar ele agora deixar o o óleo voltar todo pro cárter né aí a gente agora acendeu a luz de óleo de novo como o óleo tá frio a pressão de óleo do óleo é muito alta né pessoal e aí vocês viram que ele mesmo com o motor desligado como a bomba de óleo retém uma certa pressão na linha ele ficou o interruptor desligado por um tempo né foi escoando o óleo e o interruptor quente não acontece isso né porque o óleo é muito líquido é bem mais fino e aí a luz de óleo ela volta a acender imediatamente se você desliga o motor e liga a chave mas enfim agora vamos deixar o óleo escorrer todo pro cárter novamente aferir o nível e aí eu vou ver se eu deixo os 5 litros e meio né que é mencionado no manual do veículo ou a gente já aproveita e coloca esse esse meio litro de óleo a mais e já deixa o motor trabalhando com 6 litros isso daria 10% de volume né a mais não chega a dar 10% uns 9% mas o que que acontece pessoal quanto mais volume de óleo dentro do motor mais óleo pra ser refrigerado e menos ele sofre porque você tem um volume de óleo maior fazendo o mesmo trabalho entendeu só que claro a gente não pode colocar muito mais óleo do que o projeto do óleo prevê né do que o projeto do motor prevê mas entre a a o nível mínimo e o nível máximo permitido na vareta eu prefiro trabalhar com nível máximo por quê? por causa da questão do volume de óleo empregado dentro do cárter do motor tá que eu prefiro um pouquinho a mais do que um pouquinho a menos esse negócio de deixar óleo no máximo dar vazamento isso é mito tá pessoal isso não existe é e pela questão assim você pega uma situação inusitada por exemplo você pega uma subida muito forte vai subir um morro lá em primeira marcha forçando o motor com o carro muito a subir se você tiver pouco óleo no cárter né no mínimo é um litro a menos pra dar nível lá no cárter e pro pescador da bomba sugar tá então eu sempre prefiro ter o óleo no máximo ok então vamos deixar o óleo descer bem eu vou ferir o nível aí e aí eu vou mostrar pra vocês se eu vou colocar deixar com 5,5 eu vou deixar com 6 vamos lá pessoal tá aí ó tá vendo o nível aí ó aqui dá pra ver bem tá vendo ó vou virar a vareta ó o máximo tá bem pra cima tá vendo ele tá um pouquinho pra cima do meio então eu vou colocar mais esse meio litro e deixar o nível no máximo então volume total de óleo ômega 4.1 do Vitor Hugo 6 litros tá aí pessoal coloquei mais meio litro aferi o nível o nível foi bem certinho no máximo tá então pra mim Vitor Hugo 6 litros de óleo tá quiserem seguir o manual do veículo a risca tá 5,5 litros mas eu no meu caso coloquei 6 litros aí fica no máximo pra mim pro motor é melhor tá bom até porque você não vai ficar com aquele meio litro guardado lá já fica utilizando no motor né beleza pessoal então é isso aí eu acho que quando esse vídeo ia ao ar vocês já vão ter visto a troca de óleo do diferencial né tá aqui o o frasco do restinho de óleo que sobrou o óleo velho né é então óleo de motor novinho óleo do diferencial novinho ainda falta óleo da direção hidráulica tá o fluido que eu vou trocar e o óleo da transmissão manual também quero substituir tá só que eu quero sanar primeiro um vazamentozinho no pinhão do velocímetro tá depois disso eu vou trocar o óleo do câmbio manual pessoal que não é óleo 90 por favor não coloquem óleo 90 no câmbio do ômega o óleo original era um óleo sinteso DEP 150 100% sintético tá e não existe mais e a gente vai tentar localizar algum óleo que consiga ser compatível tá bom então sigam acompanhando o canal aí pra novos novas dicas aí de manutenção e novos serviços no ômega beleza pessoal deixa o like no canal se inscreve lembra do nosso grupo lá no facebook no facebook o grupo canal Vitor Hugo e o nosso instagram vitor.ugo.royer beleza pessoal grande abraço até no próximo vídeo falando sobre carro valeu pessoal e aí Legenda Adriana Zanotto